Após declarar que já se relacionou com o homem de Reinaldo Genichini, dizem em entrevista a F que prefere não classificar sua sexualidade. O ator conta que nunca quis levantar bandeira ao falar sobre a vida pessoal, mas tem consciência da importância de trazer essa discussão a público. O famoso que volta para a televisão na reprise de Laços de Família quer distância dos rótulos. Não tenho medo de olhar para o que está além, não me encaixo em nenhuma definição. Afirmou o Galã da Globo.